Mais do que o Cristo Deus, amém do Senhor, eu sou santo que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem os pecados, nem os pecados, nem os pecados, nem os pecados, nem o presente, nem o peruí, nem a profundidade, nem a alguma outra criatura. O que o Cristo Deus, amém do Senhor, amém do Senhor, amém do Senhor. O que o Cristo Deus, amém do Senhor, amém do Senhor, amém do Senhor. O que o Senhor, amém do 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 Nós te aboramos nesta noite E te convidamos Espírito Santo Vem ter vontade de estudar Entrez a liberdade de estudar nesta noite A casa é tua Os nossos corações são meus Pai que neste momento Toda preocupação Todo cansaço Tudo aquilo que o Senhor me quer Para tentar nos impedir Estivar melhor nesta noite Pai por terra em nome de Jesus Que nesta noite nós venhamos Vender a Ti a mais perfeita Doração Senhor Para a glória de Teu nome Aleluia Vamos começar com o Teu Senhor O que vem me dar em nós o coração Amém Diga-me ao Deus Diga-me ao Deus Deus é o amor Que vem a Deus Deus é o amor Não nega no Bluetooth O Deus é o amor Diga-me ao Deus Amém. 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 Deus me abençoe Não deixe de nós Deus me abençoe Quero aprender com Deus Deus me abençoe Deus me abençoe Sempre não faz tempo Mas mesmo é o último a ver Que Jesus quer ficar pra trás Eu quero ser 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 E o inimigo que me contarei Toda a mim que vai cair meu Não importa o que inventarei Com o Senhor o batido eu serei O salto sobre o sal da minha E o salto sobre o sal da minha Te amo, te deixo No teu altar Pronto pra sentir E receber No teu poder Além do céu Eu quero estar Vem cumprir A tua unção E Deus vou dar Teu coração Deu pronto estar Pensa e riqueza Vem cumprir O salão sobre mim, para proclamar e brindar a minha tração. E o meu poder pra lutar, a cadeira certa, como a ti, O salão sobre mim, para proclamar e brindar a minha tração. O salão sobre mim, para proclamar e brindar a minha tração. O salão sobre mim, para proclamar e brindar a minha tração. O salão sobre mim, para proclamar e brindar a minha tração. O salão sobre mim, para proclamar e brindar a minha tração. Passa a viver, não importa o que eu sei, vai Vamos só invadir meu ser Vamos só invadir meu ser Vamos só invadir meu ser Vamos pedir ao Senhor que ele nos dê em casa para alcançá-lo Aleluia Quero todas as minhas igrejas e minhas Vem e vamos ao teu lugar Diz que a vida conta Como eu te louvo Quero te sentir Oh meu Deus Quando eu fui ao Senhor No meu jardim particular Vem e dá-me com a opção Pra que eu possa exalar Me descer Dá-me com a opção Pra te alcançar Estás acertado Acima de todos Tô grande Se tu és Mas mesmo assim Amigas em mim Entenderás Como eu puxar Del以á Enfim no meu coração Minha vida continua Vem com Deus de novo 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 Mas mesmo assim, a vida é de mim Pra me passar estás, pra te avançar Os lugares são um cruz, aonde tensas Estás acertado, acima de todos Quanto grande tu és, as mesmas cenas A vida é de mim Pra me passar estás, pra te avançar Os lugares são um cruz, aonde tensas Estás acertado, acima de todos Quanto grande tu és, as mesmas cenas Estás acertado, acima de todos Quanto grande tu és, as mesmas cenas Estás acertado, acima de todos Quanto grande tu és, as mesmas cenas Estás acertado, acima de todos Quanto grande tu és, as mesmas cenas Santo, 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 Santo Peço meu Deus, a minha fortaleza Ajuda-se em alguém que adirá a luz Boa noite, igreja Boa noite A paz, Senhor Amém Pode ser melhor essa boa noite, não pode? Pode Boa noite, igreja Boa noite A paz, Senhor Jesus, as mesmas cenas Boa noite Amém Quantos estão felizes com o Senhor essa noite? Amém Amém Estamos iniciando mais um culto de sexta corte Amém Nosso culto de libertação Estamos aqui quebrando todo o paradigma Aquele antigo pensamento de que a gente fica crente muito de libertação Nós estamos aqui, pra dizer o contrário Nós sim precisamos de libertação todos os dias, beleza? Vamos estar agora fazendo breves avisos, né? Você que trouxe aí seu tipo de oferta Já separa aí do seu lugar Com essa parte aqui Amém Amém Amanhã Amanhã tem algo aí Muito afirmado que vai acontecer Eu quero ver se as irmãs vão ficar quentas Vamos lá, irmãos Amém 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 Você só vai receber dinheiro, você volta a mim. Então, nós realmente ganhamos estar contando o que está aqui, o que seria bom e agradável ao Senhor, o Senhor, o Senhor de Amém. Você que tem só um pecado, tem dois minhas mãos, você que não tem, não tem um desculpa, não tem um desculpa, não tem um desculpa, não tem um desculpa. São dois, meu Pai. Péu de pés, com a boca do mundo. Péu de mão, está aqui nessa noite, Pai. Péu, eu te pedi ao Senhor, primeiramente, para poder ser um pecado, Senhor, para poder ser um pecado, só agradecer a noite, Pai. O Senhor vai geralmente, para o Senhor 22 no time, a 동reza em casa. O Senhor é pessoal para obter mais e mais. Para o direito de peço, para o ministro Norte, para que não possa ser o senhor presidente do gente. Para o início, pedir para o senhor menos felt, vai ter o próximo doutor que ele vai ser na doutora. Para o início, pedir para o primeiro funcionário, os dois órgãos de ator. Para o único que digo sem que o senhor fosse para a presa da prioridade, vai dar mais e mais para tratar o mundo. Jesus, amém. Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Senhor manda poder, Senhor manda poder Qualquer maravilha do anilão é acontecer Repreendo o inimigo, a quem está o que quer Levanta fogo, salto, Senhor manda poder Amém, meus irmãos Você que trouxe a sua vida Abre o livro de Neemias O capítulo 1 Neemias Livro Neemias, o capítulo 1 Está depois do livro de Ervas Antes do livro de Estéreo Em Trigênios e Apocalipse Quase chegando em Salmos Capítulo 1 Verso 1 Amém A palavra do Senhor vai dizer assim As palavras de Neemias Filho de Acalias Que sucedeu o mês que eu No ano que deram Estão eu e Suzano A tua cabeça Que veio com Hanani Um dos meus irmãos Ele e alguns judeus E perguntei-lhes pelos judeus Que escaparam E que restavam do prativeiro E acerca de Jerusalém E disseram-lhe Os judeus Não foram levados Para os judeus Lá da província Estão em grande Grande miséria E desprezo E o mundo de Jerusalém Vendiram-lhe as suas portas Queimadas ao povo Sucedeu que Ouvindo eu Essas palavras Assentei-me E chorei E lamentei Por alguns dias E estive-lhe do mundo E orando Perante Deus Deus dos céus E disse Lá Senhor Deus dos céus Meu grande e terrível Que guarda O conserto E o bem-vizade Para os maquês Que te amam E guarda Os teus andamentos Estejam Pois aqueles Os teus ouvidos E os teus olhos Abertos Para ouvir Ouvires a oração Do teu servo Que eu faço Perante ti De dia E de noite Para os filhos de Israel Teus servos Que façam Confissão Para os pecados Dos filhos de Israel Que pecamos Sobre ti Também eu Que acabe Seu pai Pecamos De todos Que nos corrompemos Sobre ti E não guardamos Nem a nem Nem os estatutos Nem os juízes Que eu denaste A Moisés Do céu Lembre-te Pois Da palavra Que eu denaste A Moisés Do céu Dizendo Vós transgredireis E eu Os espalhareis Entre os povos E vós Os convendereis A mim E guardareis Os meus Voltamentos E os fareis Então Ainda que os Vossos Revitados Sejam De casa Do céu De lá Os ajuntarei E os trarei Ao lugar Que tenho escolhido Para lhe Fazer Habitar O meu nome Estes ainda São Os teus servos E o teu povo Que resgataste Com a tua grande força E com a tua forte Não Ah Senhor Estejam Pois atentos Teus ouvidos A oração Do teu servo E a oração Dos teus servos Que desejam Temer o teu nome E fazes Prosperar Hoje o teu servo E dai Graça Perante Este homem Então Era eu O teu E o teu Amém Fecha os teus olhos Vamos estourando Senhor meu Deus Meu Pai O Santo Deus bendito Obrigado Senhor Por estar nesse dia Pai Obrigado Pai Pai Pela essa oportunidade Pai Estar com o Senhor Na tua casa Senhor Para te adorar Para te exaltar Para te agradecer O teu Senhor Amém Pai Pois nós te pedimos Nessas noites Pai Que o Senhor Vem com a tua graça Com a tua misericórdia Pai Que o Senhor Vem falar Nos nossos corações Pai Para essas palavras Pai Nós te pedimos Pai Seja conosco Pai Nessa noite Pai Desde já Senhor Vem com a tua vida Senhor Vem retender Todo o mal Pai Todo este culto Pai Todas as pessoas Que estão aqui Nessa noite Pai Para ouvir A tua palavra Pai Senhor Deus Que cada alma Que entrar Nessa noite Vem retar Só Para ouvir A tua palavra Pai E que nós Nessa noite Possamos ouvir Pai Entender E praticar A tua palavra Em nome de Jesus Amém E amém E pode se assentar Pai Senhor Amém Amém O irmão Amém Até porque nós pregamos bastante sobre Epidemias, que é um livro que nos traz muitas coisas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E o Senhor colocou mais de uma vez uma palavra, uma provocação dentro deste livro. Aqui nós vamos ver que neste contexto de Epidemias, ele era um judeu que estava ali na Fortaleza de Suzana, e ele estava ali no corpo do rei, e a palavra dizia assim que os irmãos de Epidemias chegam até ele, e vai ali gritá-lo, e ele pergunta, como é que está ali o povo de Israel, como é que está Jerusalém, como é que são os judeus que foram libertos do cativeiro, aqui neste contexto, o povo de Israel tinha sido liberto ali após os 70 anos de cativeiro da Babilônia, só que eles foram libertos do cativeiro, mas Jerusalém tinha sido destruído. Quando a Babilônia, ela vai ali tomar Jerusalém, vai ali conquistar Jerusalém, os Babilônias, eles destroem Jerusalém, eles levam os utensílios do tempo e acabam com Jerusalém. E quando o povo de Israel, os judeus, eles são libertos do cativeiro, eles voltam para Jerusalém, só que Jerusalém está toda ali destruída. E quando o irmão de Neemias vira para ele e fala para Neemias, o povo sim foi liberto, o povo voltou para Jerusalém, eles estão aqui, as cidades estão destruídas, os muros da cidade, os portões da cidade estão destruídos. E aí a palavra vai dizer que Neemias, ele ouvindo a certa situação, a palavra vai dizer que ele vai se acertar, ele vai lamentar, ele vai chorar, ele vai fazer um perigo e ele vai fazer toda a ação com o Senhor. A palavra vai dizer que ele vai orar com o Senhor. E nessa noite eu queria falar sobre a oração de Neemias, ou as quatro partes da oração de Neemias, ou os quatro princípios da oração de Neemias. Nós sabemos que a oração é a maior arma que o cristão tem. Se você estiver, meu irmão, no batalha, a melhor arma que você tem para usar, é a oração. Porque a batalha do crente é espiritual, a batalha do crente não é física. Ou eu particularmente não creio que o cristão tem que ficar batalhando com as pessoas fisicamente. A nossa batalha, a palavra é espiritual, não é contra a carne, nem o sangue, mas contra as lojas espirituais. Então, a nossa batalha, ela não é física, você não pode sair lutando com os outros fisicamente, discutindo com palavras, mas você tem que lutar contra as lojas espirituais. Você precisa batalhar, a nossa batalha, ela é no cenário espiritual. E a nossa maior arma nesse cenário espiritual é a oração. E Neemias, sabia disso? Neemias é que ele sabia que em esse cenário, A melhor arma que ele podia usar naquela hora, era a oração. Nós vamos ver aqui que ele vai orar ao Senhor para conseguir um direcionamento, né? E em situações difíceis, ele vai orar. O melhor que a gente pode fazer em situações difíceis é orar. Nós vamos ver na Bíblia, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que, em situações difíceis, em momentos de decisões, eles recorreram a oração. Nós vamos ver o exemplo de Ana. Ana, ela tinha uma tristeza no coração dela, que homem nenhum podia ali suprir aquela tristeza, aquele vazio, porque ela recorreu para o quê? Uma oração. Ela foi, orou ao Senhor, pediu um milagre, pediu ali que o Senhor fizesse um milagre dentro dela para que ela tivesse um filho, que ela não entendia que a arma que ela tinha naquela situação era a arma para a ação. Nós vemos também Ezequias, Neemias, Ezequias, um dos melhores reis que houve ali em Israel. Depois de Davi, se eu não me engano, ele foi o maior dos reis ali, porque ele foi o homem que andou no caminho do Senhor, o homem que temeu o Senhor, e ele era um homem de oração. A palavra dizia ali que Ezequias estava ali, e o povo ali estrangeiro, ali, então mandou mensageiros para apontar a Israel, para apontar ali ao próprio Deus, ao próprio Senhor. E Eli, então, Ezequias, ele vai pegar aquelas apontas, ele vai levar em oração aquelas apontas. Ele vai pegar, a palavra vai dizer que, lá no livro de segunda apontas, que ele vai pegar ali aquela carta que os mensageiros do rei Eli, do rei Eli, mandou para ele, ele vai apresentar a gente de Deus em oração, porque ele sabia que, se ele usasse a própria força de todos os seus inimigos, ele não teria chance. Mas ele sabia que, se ele usasse a força que ele tinha na oração, ele seria muito erroso. Então, nessa noite, nós precisamos entender que a oração é a nossa arma mais poderosa, só que, como toda arma, nós precisamos saber usar. Não adianta, meu irmão, você pede a corda e fala, bom, se você não sabe usar, vai ser pior, porque a chance de você fazer uma coisa errada, vai ser grande. Não adianta você ter uma espada, não adianta pegar uma espada de 15 quilos, para acabar com um, para ele lutar. Ele não vai conseguir nem mexer para ele direito. É aquela história de Davi, Saul pega e quer dar armadura dele para Davi, para Davi usar. Então, a oração como uma árvore, nós precisamos saber o que nos há, ou seja, nós precisamos orar da maneira certa, né, Jesus ali, ele vai deixar o coração do Deus, porque Jesus via ali que naquela época muitas pessoas não sabiam como orar, e naquela época as pessoas não sabiam como ter esse diálogo com Deus, e Jesus ali estava, olha, quando vocês forem orar, não lute de mãos de infecções, mas quando vocês forem orar, ele vai declarar para nós, para nós que estamos no céu, porque Jesus sabia que era necessário que eles soubessem um bom orar, né, e às vezes na nossa vida, às vezes nós deixamos de receber coisas, porque a gente não sabe orar do reino do céu, Às vezes a gente deixa de ser abençoado, porque não sabe orar do reino do céu, às vezes a gente deixa de ter comunhão com Deus, porque às vezes a gente não sabe orar do céu, Mas hoje eu queria falar, né, e se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, seria o segredo para uma nação bem-sucedida, Você quer que uma nação bem-sucedida, uma nação bem-sucedida, uma nação bem-sucedida, uma nação forte, Essa nação de Neemias era um exemplo de oração, porque Neemias, ele soube, soube ali, fazer uma nação com princípios, E esses princípios fazem toda a diferença dentro do coração. Eu queria começar falando, né, dessa oração de Neemias, sobre os pontos dentro dessa oração. E o primeiro ponto da oração de Neemias vai estar lá no versículo 5, que vai dizer assim, E diz, ah, Senhor Deus nos exércitos, Deus grande e intermigo, guarda o conceito e delimidade para aqueles que amam e guardam os teus juramentos. Aqui, nós vemos o primeiro ponto da oração de Neemias. Neemias, ele soube reconhecer a grandeza de Deus, e ele adorou a Deus. Esse foi o primeiro ponto, a primeira parte de Neemias, da oração de Neemias foi o reconhecimento. O problema é que, às vezes, nós temos uma mania, a gente já começava a repetir na vida das coisas. A gente já viu ele para o ar pedindo. A gente já viu ele, Senhor, eu estou precisando de isso que está aqui. Ah, Senhor, eu estou precisando de isso. Claro, me dá, me dá, e às vezes, a gente não começa a nossa oração de reconhecer o grandeza de Deus. Quando nós vamos ver Jesus ensinando o Pai Nosso, nós vamos ver que a primeira coisa que Jesus faz na oração de Deus é o quê? Pai Nosso que está nos céus santificado, seja o nosso Senhor. Ou seja, a primeira coisa que Jesus faz é reconhecer a grandeza de Deus e a Deus. Aqui nós vamos ver que Neemias, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande, Deus terrível, que guarda o conceito de benignidade para aqueles que te amam no próximo tratamento. Neemias, ele está o primeiro reconhecendo a grandeza de Deus. Quando nós vemos aqui que Neemias vai falar, Deus grande, que guarda a aliança. Neemias, ele está reconhecendo que Deus, Neemias, ele está trazendo a memória a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Ele está reconhecendo que Deus fez com a aliança que Deus fez com o povo de Israel e para a sua misericórdia. O problema é que, às vezes, quando nós começamos a orar, a gente não consegue reconhecer os crentes de Deus na nossa vida. Às vezes, nós vamos orar e, às vezes, a gente não consegue nem lembrar ali dos milagres que Deus fez com a nossa vida. Quem é que ele recebeu milagre do Senhor? Quem é que ele recebeu milagre do Senhor? A gente. Quando você olhar, reconheça a Deus, quando você está subindo, você quer ter uma oração bem-sucedida, comece a reconhecer a Deus, pelo que ele fez com a sua vida. Não comece a pedir, não. Tem vezes que a gente vai ter nem força. Você só vai conseguir ali, né, falar um pouco ali, de tanto, de tanta dor, às vezes, de tanta esteira. Mas, pelo menos, deixa eu te dar um conceito. Você quer ter uma oração bem-sucedida? Comece a sua oração de conhecê-la aqui. Primeiramente, aquilo que Deus fez com a sua vida. Ah, mas eu acho que Deus fez com a sua vida, só de Jesus Cristo morrer na cruz para a sua vida, dá uma oração lá, meu Deus. Só de você acordar hoje e ter um fôlego de vida, meu irmão, já é motivo para você reconhecer e adorar a Deus. Então, o primeiro ponto da oração de Neremias, ele reconhecia a grandeza de Deus. Reconhece o milagre do seu filho, o que Deus fez. Segundo ponto da oração de Neremias, segunda parte da oração de Neremias foi a parte da confissão. Vai dizer assim, o recípro 6, Esteja, pois, atento dos teus ouvidos e dos teus olhos abertos, para que, para ouvir a oração de teu servo, que eu faço hoje para a gente, de dia de noite, pelos filhos de Israel, que eu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a cara do meu pai de Deus. E aqui em Neremias, ele vai falar ali, ele vai confessar os pecados dele, os pecados do povo de Israel, e os pecados dos antepassados. Aqui nós vemos a segunda coisa, que é muito importante para a oração de Jesus, de dia, confissão de pecados. Porque, às vezes, a gente está orando, a gente pega aquela mania de falar, ó Senhor, perdoa todos os teus pecados, e muita presença. E muita presença, Senhor, a gente está querendo orar mais rápido, a gente quer adiantar o que é uma oração, a gente está mais cansado, a gente tem medo de orar, a gente já mandou orar aqui, só para não escondar, porque mais gente desloca no outro, de cada um, no orelho. Então, a gente quer oração mais expressa, a gente está, ó Senhor, perdoa todos os pecados, o Senhor sabe que confissou, o Senhor perdoa, mas não perdoa. para com isso, você precisa fazer confissão na sua oração. É interessante que Neemias aqui, ele não fala assim, ó Senhor, só sabe os meus pecados, e perdoa, não. Neemias, ele começa a dar nome aos pecados, ele fala assim, de todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os seus fundamentos, nem os estatutos, nem os juízes, os juízes que ordenaram a Jesus, ou seja, Neemias, ele está dando nome aos pecados dele, para o povo. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando você for orar, e vai pedir perdão, para se confessar, você está dando nome aos seus pecados? Ou você quer simplesmente falar assim, o Senhor perdoou os meus pecados? Não, não é assim. Se você quer trabalhar assim, bem-sucedido, se você quer ser perdoado de verdade, comece a dar nome aos seus pecados, fala assim, ó Senhor, eu fiz isso, isso, isso e aquilo. E se você não lembra, fala assim, o Senhor, traz a demora, o que eu fiz de errado, traz a demora, para que eu possa confessar, verdadeiramente, e ser perdoado. O salmista Davi, ele vai falar lá em Salmo 5, enquanto eu guardei, ou enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos ali, eles se ingresceram, mas depois que eu confessei, eu recebi o perdão. Ou seja, enquanto Davi ficava ali, não dizia o que tinha feito, não dava o nome aos seus pecados ali, também ele ficava ali no teatro. Deus fala um pouco ali, se você não denombe o seu pecado, você não vai confessar o meu. Ô Senhor, me perdoa, porque hoje eu não digo mentir. Fala, eu mentir. Ô meu Deus, me perdoa hoje, porque eu não digo, eu virei. Ô Senhor, me perdoa, só que eu falei, a hora que eu não deveria me falar, comece a dar nome aos seus pecados, confesse, dê o nome. Outra coisa, nem mesmo que eu estava expressando, a sua fraqueza, um segredo muito forte para a oração, para uma oração bem sucedida, é nós expormos diante de Deus a nossa fraqueza, porque às vezes nós somos muito bons, e expor fraqueza para ser humano, para pessoas que às vezes não vão ter nada de bom para falar para a gente. Às vezes a gente gosta de desabafar com o nosso vizinho, desabafar com aquele amigo, mas quando chega a presença do Senhor, a gente não gosta de chegar no Senhor e falar assim, olha só, eu estou fraco nisso, o Senhor me dá força, porque eu não estou conseguindo aguentar isso, meu Deus, me dá força, porque se eu continuar desse jeito, eu ia cair. o irmão começa ali a confessar as suas fraquetas, fala para o Senhor, vem e olha, o Senhor tem uma fraqueza nisso? Oh meu Deus, eu tenho uma fraqueza, eu tenho uma fraqueza ali, o Senhor, o Senhor, eu tenho uma fraqueza que eu não posso ver ali, não posso dar comida, o Senhor, eu estou com estrangeiro, o Senhor, eu tenho uma fraqueza, o Senhor, que não sei, fala para o Senhor, a sua fraqueza, isso é confessar o Senhor. Terceiro ponto da oração de Neemias, Neemias ele orou a palavra, no capítulo, a partir do verso 8, vai dizer assim, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste no exército ao céu, dizendo, vós não entreviereis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós nos convidereis a mim, e guardarei os monumentos, e os farei. Então, aí que os vossos rejeitados estejam no capo dos céus, de lá os vitarei, e os farei ao lugar que tem os políticos, para mim, que eu venho, e 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 eu venho, o poder de força, e eu venho, e eu venho, e eu venho, aqui, Neemias, ele está recitando, o livro de Deuteronômio, no capítulo 30, do verso 1 ao 5, essa é a oração, que Neemias está passando aqui, se você for lá, depois, de Deuteronômio 30, no capítulo 30, no verso 1 ao 5, é isso que está escrito, então, Neemias, ele já sabia, que a oração dele, para ser uma oração eficaz, ele precisava orar a palavra, para não ficar com dúvida, de como orar, ora a palavra, é o jeito mais fácil, de se orar, orar a palavra, porque não vai ter como, você errar, não vai ter como, se orar errado, se você orar a palavra, você está sendo perseguido, irmão, vai lá e ora, o salmo 5 e 9, você está sendo, você está inseguro, olha o salmo 5, o salmo 9 e 9, olha o salmo 46, você está, você está, querendo o livramento, olha o salmo 44, ora a palavra, está com dúvida, do que orar, para dar a sua Bíblia, ler a Bíblia, depois que você ler a Bíblia, vai orar aquilo que você deu, é a forma mais forte, de você orar certo, você não vai ter como, você orar, orar, errado, e nem ele sabia disso, e nem ele, ele lembrou, o Senhor da palavra, que ele tinha falado, linda o Senhor, das palavras que ele falou, para a sua vida, lembra o Senhor, das promessas, que ele fez aqui na Bíblia, para a sua vida, como você orar, o Senhor, o Senhor falou, que nós teremos mais que vencedores, ora sim, ora, ora ali, falando aquilo, do Senhor, falando a palavra, o Senhor, o Senhor falou, que o Senhor, nos deixaria, sobrepentações maiores, que nós, possamos suportar, amém, 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 com essa questão, aqui nessa noite, amém, e a última parte, da oração de Nelemias, estamos no final, Nelemias, ele orou, com objetividade, lá no, no versículo 11, a última parte, da oração de Nelemias, está aqui, disse, ah Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos, a oração de teu cérebro, a oração de teus cérebros, desejam entender o teu nome, e faz-lhe prosperar hoje, o teu cérebro, e dá-lhe graça, perante este homem, ou seja, aqui em Nelemias, ele está orando com o Senhor, e ele está orando, com um objetivo, o objetivo dele era, ir até o rei, e, e, receber, através da oração, que ele fez, graça, diante do rei, graça, que o Senhor, desse graça, a ele, e o rei, para o rei, e o justiça, que ele fosse até ali, que ele estava vendo, estar aos muros, aqui nós vemos, que, em Nelemias, ele mostrou para Deus, a oração dos seus objetivos, você tem mostrado para Deus, os seus objetivos, na sua oração, você tem aí, mostrado para Deus, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, aquilo que você quer na sua vida, ou você tem usado aquela velha frase, para falar, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe, para de falar, o Senhor sabe, porque ele realmente sabe, mas ele quer ouvir, a sua boca, ele não quer, ele não quer dizer, o coração, ah, o Senhor sabe, ah, o Senhor sabe, se for para falar, o Senhor sabe, o Senhor, o Orapos, porque ele já sabe, o que está orando, Ele quer que você abra sua roupa E fale ao Senhor Eu preciso disso, disso daquilo Se ele é detalhista Fala mesmo para o Senhor do seu pé Eu lembro que Quando eu estava ali De adolescência E que Eu estava orando Como matrimônio E eu lembro que Eu orava para o Senhor E falava ao Senhor Eu que estou vivendo com a prática Eu que estou vivendo com a pessoa Eu que estou vivendo com a vida Então eu preciso falar com o Senhor Do jeito que eu quero Porque eu não estou vivendo com ela Se o Senhor me der ouro do jeito que eu não quero Eu vou viver o resto da vida E ele me deu o pecado E falava ao Senhor Se eu quero assim, 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 assim E eu era o objetivo daquilo que eu queria É lógico que uma coisa E o outro Mas no geral No geral Vem aqui eu vou pedir E eu tinha um postulante que eu era bem esquecido Eu falava Ô Senhor, não deixa a vida desse jeito Meu amor de Deus Não deixa não O Senhor sabe como é O Senhor sabe O Senhor sabe como é o coração Mas o maior objetivo Eu quero assim, 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 assim Começa nas suas orações Colocar o objetivo Nessas orações Qual é o Senhor? Eu quero assim, assim, assado Eu não quero só uma casa Se você tem que ter que ter que ter uma casa Eu vou te dar a casa que ele quiser Se você não gostar Você tem que ter uma casa Não sei onde você tem que ter uma casa Você não tá o presidente Então seja objetivo Não sei o que você quer Se você quer um emprego Obrigado.